Vamos embora! Agora eu estou na conta do Drax Widow, dele quer anarrida C0 e ele falou aqui que ele perdeu 3,50,50 seguidos e queria testar pra ver se vai vir o bilho novo. Vamos conferir aqui então, vamos conferir aqui o histórico dele, como que tá, se tá certo isso. Aí ó, Tignari, perdeu também ó, é, Tignari, é, realmente ele perdeu 3,50,50 seguidos. Então ó, a teoria né, pra quem não sabe galera, é a seguinte, a partir de nato tá, só a partir da 5,0 pra frente. Quando você perde 2,50,50 seguido, no terceiro 50,50 você tem uma chance muito grande de dar o brilho novo. É uma chance de 75% segundo os cálculos dos chineses tá. No caso aqui, foi já o terceiro e não brilhou, não brilhou o brilho novo. E aí, segundo a teoria, na quarta vez que você for, né, pro 50,50, é garantido, é garantido que vai dar o brilho novo. Vamos ver, vamos comprovar ela aqui ao vivo. Confia, chiquinho, muito bom. Pouco chinão, não tinha. Ah, esse foi ruim. Pelo menos é uma arma boa né, acho que agora vai brilhar. Brilho novo, brilho novo. A teoria tá certa mano, a teoria tá certa velho. Minha câmera mudou do nada. Ainda bem que não mostrou que eu tô de cueca aqui. Mano, os chineses eles são muito rato velho, os caras eles são muito bons mano. Eles acham os negócios assim que, mano, como que eles fazem essas pôrramas? Então, eu sei... Não tem pode...